Olá pessoal, nós somos Arturis P10, meu nome é Giovanni, estou sendo o Felipe hoje, porque eu estou trabalhando, só eu consegui vir com esse festival japonês que tem todo ano. E teve esse final de semana, eu queria passar um pouquinho pra vocês o que a gente comeu de coisas veganinhas, o que a gente tinha aqui, tá bom? Espero que vocês gostem, alguns youtubers famosos, eu gostaria aí pra vocês. Gente, nesses festivais, é melhor você vir ou de metrô ou de Uber, porque só o estacionamento é R$70,00, é maior que o valor do ingresso. Os cosplays já estão se preparando ali pra entrar, hein? Entramos, o ingresso R$40,00. Muitos cosplays, inclusive do Sub-Zero. Esses aqui são os taikôs, são instrumentos milenários japoneses, são considerados divinos, porque o seu som chegava até os deuses. Gente, quem que era fã do Jiraiya? Olha a armadura em tamanho real. Ninja Jiraiya! Olha o Naruto, Naruto! E ele ia acontecer num concurso de Just Dance, uma coisa que eu adoro você poder ganhar com o Playstation 5. Gente, esse estande é só de comidinhas fofinhas, e as meninas também são muito lindinhas. Olha que lindo! Oi, meninas! Que bonitas, maçã do amor! Tô te filmando! Gostou da maçã do amor? Beauty! Tem que ter beauty, né, gente? Estética coreana, brincadeira. Tô no parque japonês. Doce japonês. Milinho. Na feira japonesa tem doces mineiros. Doces japonês. Doces de Portugal. Na verdade, não é só japonês, é tudo, né? Muitos cosplays. Gente, olha o tamanho das trufas. Tamanho do Pikachu. Roupas típicas. Desse sorvete de gengibre. Pira com o pescoço. Vira o Juicy! Olha o tamanho desse Deadpool no estande da Arquiticas. Gente, olha o Hawks do My Hero Academia. Olha que legal que ele faz com as asas. Muito. Obrigado. Aqui na estande da Bunko, você também consegue suas asas. Oi, tudo bem? Olá, muito prazer. Super sua fã, viu? Obrigado. Obrigado. Ela queria fazer um... Sim. Tá com a entrada de gineca. Tá feliz? Muito obrigado. Imagina, obrigado a você. Vamos tirar a moto? Ah, vamos. Manda as necidas. Eee. Nossa, tá gravando. Obrigado. E agora vamos de comidinha vegana. Do Indique Gohan, que é o arroz com algas. Isso, peguei. E peguei o gyoza, que tem receitinha no canal. Esse aqui também é vegetariano. Ó. Muito bom. Agora o gyoza. Gostou do chão por chão. Muito bom. Mas você já fez o chão por não? O curry? Curry não. Só usa curry, mas a gente nunca foi. Nuguai? Tô bonitinho. Gente, olha o Kakashi entrevistando o Naruto. Só aqui mesmo. Tá lotado. Olha o que bonitinho. Olha que bonitinho. Esse é doce de feijão, não é? Feito com banho-maria. Banho-maria? É. Ó o óbvio. Esse daqui, ele é um arroz por dentro e volto por feijão azuki. E esse, por dentro, tem feijão azuki, um arroz levemente rosado. E folha de cerejeira. E folha de cerejeira. Hum! Tem feijão dentro. Tá sempre a semana Maria, né? Aqui tem uma área infantil. Aqui tem uma área infantil. Olha os dragões japoneses. Que bonitinho. Tem questão de proteção, sabedoria, riqueza. E ele também aposa pra tirar fotinhos com o pessoal. Tem que ter uma coisa que eu aprendo no Masterchef. Ai, o pontão está aqui e ela tá procurando uma comidinha tailandesa do Masterchef. Gente, daqui a pouco vocês vão ver o que vai acontecer. Ali tava o Gohan Go e tava gravando uma pub e não consegui falar. Gente, aqui aquele que lava, que esquenta. Gente, muito obrigado por nossos inscritos, por estar assistindo a nossa encontro com ele. Então, curta bastante o vídeo, se eu acho que tenha gostado. Se vocês quiserem mais coisinhas, coisas fevereiras, produtos japoneses, a gente traz aqui também, tá bom? Um beijo. Agora tá o final do vídeo. Tchau. 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 Tchau.